Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Paulo Correia, vou começar por si, para dizer o seguinte, quando é necessário gritar muito, é porque não temos qualquer razão naquilo que estamos a dizer. E portanto, Sr. Deputado, é muito simples, é muito simples. Aquilo que aconteceu, todos nós sabemos já parte da história. Durante a anterior gestão socialista do país, não foi só o país que foi à banca rota, foi também a Caixa Geral de Depósitos. Os Srs. trataram a Caixa como trataram Portugal. Do mesmo modo, levando à falência as duas instituições. E a seguir, tivemos que repor a situação no país e limpar metade das imparidades que já lá existiam deixadas pelos vossos camaradas. Alguns que estão em Évora, como o Sr. bem sabe. E, se porventura não foi tratado tudo, é por uma simples razão. É porque os Srs. não deixaram dinheiro nos cofres do país para que limpássemos por completo a situação da Caixa Geral de Depósitos. Foram feitas várias auditorias, como sabe. O Banco de Portugal fez quatro auditorias entre 2012 e 2015. Podia ter sido feito mais? Porventura podia. Mas recordo as palavras do professor Teixeira dos Santos. Quem se sentava na bancada do Governo, a seguir a ele, não ia ter tempo para se sentar. Tantos eram os problemas com que ia se defrontar neste país, deixado pela vossa gestão em Portugal. Finalmente, também, Sr. Deputado Duarte Alves, agradeço as suas palavras e só posso, e serenidade, mas também lhe posso dizer que só tem uma explicação a algumas das perguntas que aqui fez. É que não integrou as comissões de inquérito, nem era parlamentar, quando elas estavam em curso. Por caso contrário, eu gostaria de tê-lo, como colega, a fazer as mesmas exigências, a exigir as mesmas explicações e a não fazer parte da força do bloqueio que Bloco, PCP e PS fizeram para que a verdade fosse apurada sobre aquilo que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Talvez na próxima seja diferente.